Oi gente, tudo bom? Hoje estamos aqui com ela, a Charlotte, né? Fazia muito tempo que ela não participava dos vídeos e hoje ela veio porque ela vai ajudar a gente a falar sobre banho a seco. Atualmente, né, eu tenho acompanhado bastante coisas aqui na minha fanpage, as pessoas deixam comentários e eu mostrei sobre um banho a seco e as pessoas ficaram com dúvida como fazer, como usar, né? Ficaram com algumas dúvidas. Então hoje eu vou falar com vocês sobre isso. Então primeiro eu quero mostrar pra vocês quais os materiais que a gente vai precisar pra fazer esse banho a seco. Uma toalha que seja própria pro animal. Na verdade, assim, é uma toalha comum, mas é legal você ter uma toalha específica pro animal, só pra ele. Então, a toalhinha do animal vai precisar de um pente. Normalmente eu uso esses pentes aqui, ó, que são de aço inox, eles são super fortes e são próprios pra escovação de animais, né? Então eles são mais resistentes do que pentes comuns, então não vai quebrar nada disso. Eles são super fortes, super legais. Outra coisa que é legal você ter, principalmente pra animais que tem o pelo longo, né? Então eu já mostrei naquele outro vídeo da Belinha, é uma rasqueadeira. Ou então uma escova, né? Também pra animais. Essa rasqueadeira aqui é própria pra animais e ela auxilia na escovação de pelagem lisa, de pelagem grande. E outra coisa que também serve bastante a rasqueadeira, que ajuda muito, é pra remoção de nós. Então se é aquele animalzinho que forma bastante nó, ou que já está com algum nó porque ficou de roupinha, alguma coisa, e você queira tentar tirar em casa, a rasqueadeira auxilia bastante. Oi, Margorda! O que cê quer, minha filha? Cê quer escovar seu corpinho? E vou usar também um pentinho assim, ó. Ele é um pentinho fino e eu gosto bastante de usar pra tirar alguns nozinhos também, tirar secreções que ficam perto, né, da região dos olhos e tal. Então é um pentinho assim também, isso aqui também é próprio pra pet. E o banho a seco, que como eu falei pra vocês num outro vídeo, quem vai determinar o banho a seco que vai ser usado vai ser você. Então existe uma grande variedade no mercado, vários tipos de cheirinho, textura, né, tem o formato de aerosol, tem o formato de gel, tem o formato de spray. E tem esse aqui, ó, que ele é um borrifador, tá vendo? Que é o que eu tô usando na Margot, né, na filhotinha. Então o nome dele aqui, ó, é Fast Shower. E ele é bom porque ele ajuda a desembaraçar a pelagem, a tirar os maus odores, a remover a sujeira e ele também promove brilho e maciez. E aí hoje eu vou usar na Charlotte, que já tem um pelo maior e já tá na hora dela tomar banho. Então eu vou substituir o banho dela, porque como tá bastante frio em São Paulo, e aí o banho dela só vai ser daqui a uns dois, três dias, e eu quero ela limpinha, né, porque eu vou receber uma visita, então eu vou usar o banho-a-seco nela e mostrar pra vocês o antes e o depois, o resultado e como que faz pra usar o banho-a-seco. A Charlotte, diferente da Belinha, não é um cachorro que deixa fazer tudo. Então é por isso que eu também resolvi trazer ela pra vocês também, que tem dificuldade num animal que é mais, né, mais dificilzinho assim de mexer. Então a Charlotte é um excelente exemplo. Vamos lá. Então aqui tem o banho-a-seco. Então a primeira dica que eu vou dar pra vocês com relação ao banho-a-seco. Esse banho, ele não, você não vai usar secador, você não vai usar água, não vai enxaguar o animal. Então é importante que você não ensope o animal com esse produto. Então não adianta você borrifar muito, muito produto perto do couro e o animal não vai secar. E eu vou espirrar, não muito perto, numa distância um pouquinho grande e eu vou borrifar o produto. Dei uma borrifadinha. Eu vou pegar o pano, vou tirar o excesso de produto. E na sequência, com a rasqueadeira, eu vou começar a escovar o animal. Se a rasqueadeira estiver incomodando, a gente vai com o pente. O importante é a gente escovar todo o animal. Lembrando que tem que escovar bem pra tirar os nós. Então também na região de dentro. E assim eu vou prosseguir no corpo todo do animal. E o cheirinho é muito gostoso. E é o que também ajuda, né, até esperar a hora do banho. Então o animal, ó, aqui, onde eu já fiz, fica levemente úmido. Mas o próprio produto vai secar. Mas eu já consigo perceber que o pelo tá bem macio. E é isso que a gente quer. Um pelo macio, mais limpinho, mais cheiroso. Vocês já conseguem ver uma diferença, assim, pra uma região mais escovada aqui? E a região não tá escovada. Meu, é muito gostoso. O pelo fica muito bom. E aqui, ó, é diferente. Então vocês podem ver. Eu só fiz uma patinha, ela já tá super inquieta. Então pra gente fazer o animal todo, a gente tem que ter disponibilidade e um pocão de paciência. Tá? Então eu vou continuar. Outro detalhe em relação à rasqueadeira. Ela faz um barulhinho, tipo... Só que eu tô passando bem levinho no animal. Então, justamente pra essas cerdinhas da rasqueadeira não pegarem na pele e não arranharem o animal. Tá? Então por mais que ela faça barulhinho, eu tô fazendo bem levinho aqui porque faz barulho mesmo. Mas quanto mais levinho eu passar, melhor. Pra não arranhar a pele dela. Ainda mais que a pele dela é bem rosadinha. Depois da rasqueadeira, eu gosto de passar o pente. Porque qualquer nozinho que tenha ficado, o pente com certeza vai remover. Aí, aqui é a parte do rabo, que normalmente eles não gostam que mexe muito. E essa região aqui, da coxa, que é onde normalmente embola. Né? Onde ficam aqueles nozinhos que normalmente o tosador fala Ah, vai ter que tosar seu cachorro. Então, essa região a gente também tem que fazer. No mesmo procedimento. Outra dica. Se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, é pede ajuda pra alguém. Então alguém segura o animal e você continua com a escovação. E lembra que a gente conversou? A escovação, ó, ajuda a remover, ó, pelo morto. Então a xalate é um cachorro que vai no pet shop toda semana tomar banho, mas falta pelo. Então a escovação vai ajudar você também a remover aqueles pelos que acabam soltando pela casa. No bumbum, na região do bumbum, você pode fazer o mesmo procedimento. Só com um pouquinho mais de cuidado, porque pode ser uma região um pouco mais sensível, né? E o cachorro pode reclamar um pouco mais. Mas não tem problema nenhum. Nesse caso, perto do bumbum, eu não uso a rasqueadeira, porque a rasqueadeira, ela pode arranhar, né? E como é uma região mais sensível, eu vou só com bastante cuidado tirando com o ponte. Ó, aqui tem um nozinho que o pente não tira, ó. Aí é que eu gosto desse pentinho fino, que aí eu passo, ó, ele remove o nozinho na hora, ó. E aí vocês viram que ela não reclamou, então ele é muito útil. Então também serve pra aquele bumbum que tá com o cocôzinho grudado, né? E aí sempre lembrando pra passar com muito cuidado. Agora eu vou pra parte de cima, do pescoço pra baixo. É a mesma coisa, não tem nenhuma restrição, tá? Na pata já tem uns nozinhos. E esse produto, como ele também é hidratante, ele ajuda a desembaraçar. Então você pode aplicar no nó, massagear o nó e escovar. Bom, então a gente fez, eu tô fazendo só um lado, né? Pra ficar mais rápido, mas você vai fazer no animal todo. E é assim também sem pressa, né? Porque tem que ter paciência, o animal vai se mexer, que nem vocês viram, fica bravinho. E aí, por exemplo, a minha dica também, quando você for fazer as regiões embaixo do braço, barriga, pedir ajuda pra alguém segurar. Porque, ó, por exemplo, a Charlotte, ela é bem pesadinha. E aí eu tenho que escovar toda essa região. Agora vamos pra última dica com relação ao banho-a-seco, que é com relação à cabeça. Que diferente do corpo, eu gosto de fazer de uma outra forma. Então eu não gosto de pegar o produto e aplicar diretamente no rosto do animal. Por quê? Embora seja um produto que seja feito próprio pra animais, é bom evitar o contato com os olhos, com a mucosa. Então, o que eu faço? Eu pego a toalha e eu vou aplicar o produto na toalha. Vou umedecer esse pano, essa toalha. E aí, com a toalha úmida, eu vou passar no rostinho do animal. Aí você pode passar próximo aos olhos. Nas orelhas. E na boquinha do animal. E aí eu vou proceder com a escovação. A Charlotte odeia que escove o rosto dela. Então eu vou ir devagarinho, com cuidado. E aí a gente vai... Não vou nem usar rasqueadeira, até porque a região do rosto, né, tem nariz, tem boca, tem os olhos. Então a rasqueadeira, se não souber usar, é perigosa. Então, prefira o pente. Aí, que nem aconteceu com um nozinho na pata, ela tem alguns nozinhos na boca. Aqui, ó. Tá? E algumas remelinhas aqui na lateral do rosto. Que não saem com o pente. E aí eu uso esse pentinho fino. Aí ele é excelente pra remoção disso. Doeu? Não doeu. A mãe fez com o maior carinho. Ó, agora removeu os nozinhos. Removeu a remela. Eu vou vir de novo com a toalha. E seca. E vou passar aqui. Ai, gente, que agonia, mãe. Não gosto. E pra terminar, né, aí a gente coloca o lacinho, só pra ela ficar com carinha de banho tomado. Tá com cheirinho bom. E pronto, gente. Com a ajuda de alguém, né, você consegue fazer as partes baixas do cachorro. Mas, ó, ela já tá com uma carinha e com uma textura de pelo muito gostosa. E tá com um cheirinho muito mais agradável. Então esse foi o banho a seco na nossa gordinha. Deixa eu virar ela assim, porque foi esse lado que eu fiz. Certo? E aí, aos poucos, com paciência, você consegue ir fazendo. Nem que, vamos supor, que o seu animal seja um animal muito agitado ou muito agressivo. Então, como é um procedimento demorado que o seu animal vai se cansar, sei lá, faz de repente um dia uma pata, no outro dia outra pata, até ali ganhando confiança e você conseguir fazer ele todo, tá? Então eu e a Charlotte, a gente espera que a gente tenha te ajudado com esse conteúdo. E pra quem não nos seguiu, ó, me siga na rede social e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo. Fala tchau, Luló. Tchau, gente. Oi, filha. A mãe cansou. A mãe tá muito cansada. Que barulho... Nossa senhora, fui atacada por muitos cachorros. Nossa. Nossa. Nossa senhora, fui atacada por muitos cachorros. Nossa senhora, fui atacada por muitos cachorros. Nossa senhora, fui atacada por muitos cachorros.